Opaqueiro Sua mesa lotada de uísque mulher Faixa do desmantelho e não tem pena de gastar Pode beber sem medo, o vaqueiro vai pagar Amigo dos artista conhece, anda avião Já tomou uma convocada e também com safadão O vaqueiro padrão, vaqueiro padrão Sem mil cabeças de gado e carro de um milhão E vaqueiro padrão, vaqueiro padrão E tem casal na capitão, mas prefere o sertão Com vaqueiro padrão, vaqueiro padrão Sem mil cabeças de gado e carro de um milhão E vaqueiro padrão, vaqueiro padrão E tem casal na capitão, mas prefere o sertão Alô meu parceiro, Célio e Carvalho Tamo junto, tamo junto Ô que canção Vaqueiro deixa em mim do carro, amor de morão O homem é respeitado em toda região Aonde ele chega não fica muito bem Sua mesa ela tá andando em uísque, mulher Fochado de esmantelho e não tem pena de gastar Pode beber sem medo, o vaqueiro vai pagar Amigo dos artista conhece, anda avião Já tomou uma convocada e também com safadão O vaqueiro padrão, vaqueiro padrão Sem mil cabeças de gado e carro de um milhão E vaqueiro padrão, vaqueiro padrão E tem casal na capitão, mas prefere o sertão Com vaqueiro padrão Sem mil cabeças de gado e carro de um milhão Com vaqueiro padrão, vaqueiro padrão E tem casal na capitão, mas prefere o sertão E só o vaqueiro abençoar por Deus É a pisadinha do vaqueiro É pra notar no seu palidão O vaqueiro padrão, vaqueiro padrão Sem mil cabeças de gado e carro de um milhão E vaqueiro padrão, vaqueiro padrão E tem casal na capitão, mas prefere o sertão Com vaqueiro padrão, vaqueiro padrão Sem mil cabeças de gado e carro de um milhão